Música Gente eu estou aqui para gravar um vídeo hoje com uma pessoa que já faz muitos meses Uma pessoa que marcou aqui no canal, uma das histórias muito marcantes aqui no canal E que já faz muito tempo que ele não aparece aqui Hoje eu vim visitar um grande amigo e uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão lembrar Principalmente vocês que já acompanham a gente há mais tempo E a gente vai conversar agora com ele, com esse guerreiro que marcou história aqui no canal Estou falando nesse momento do nosso amigo Seu Joaquim Vamos lá falar com ele Pronto, e aqui está ele, Seu Joaquim, boa tarde Boa tarde Seu Joaquim está aqui pessoal É uma pessoa que marcou muito aqui na história Aqui no canal, Seu Joaquim A gente começou a gravar uns vídeos com ele E foi uma pessoa que houve aí uma grande mudança, graças a Deus, na vida dele E muitas pessoas que assistem o canal aí há mais de anos já conhecem a sua história, Seu Joaquim E aqueles que são novos que ainda não conhecem, a gente tem aí um vídeo pessoal do Seu Joaquim Que fez muito sucesso aqui no canal Tá bom? Então, hoje Seu Joaquim está morando sozinho, né Seu Joaquim? Sozinho Mora sozinho aqui nesta casa Que foi cedida pela sobrinha, que foi cedida pela minha sobrinha, não foi? Pela minha sobrinha Ok, nós agradecemos a ela imensamente pelo carinho de ter dado esse lar para ele morar o tempo que ele precisar, né A Josiane, né, se eu não me engano É, Rosiane Rosiane? É É Rô, né Rosiane Rosiane, pronto Agradeço a ela aí pelo carinho Pela época que ela cedeu essa casa, né A gente tirou o Seu Joaquim lá de uma barraquinha que ficava na beira de uma estrada, né, da pista O senhor morava lá no meio, entre duas pistas lá no barraquinho E hoje está aqui dentro de um lar Seu Joaquim, o senhor sofreu um acidente já faz quanto tempo? O senhor lembra mais ou menos aquele acidente de carro? Está com uns 4 meses Os 4 meses? Tá O senhor caiu, não foi, Seu Joaquim? Não, não caí Foi um acidente Na pista mesmo, onde eu morava Foi quase próximo à barraca, não foi? Deu próximo à barraca Pois é E eu me lembro que o senhor machucou o braço, não foi, Seu Joaquim? Eu fiquei com o sequelo porque eu não tenho mais muito a função dele mais não E aí Nem chiquei O braço está mais fino do que o outro, né Tá O braço dele afinou, pessoal, olha Está mais fino do que o outro E aí, mesmo assim, depois do acidente, o senhor recuperou o braço, recuperou mais? Recuperou mais, fui trabalhar Estava trabalhando, né Estava trabalhando, aí eu desci da coluna O senhor estava trabalhando de que, Seu Joaquim? Servente Servente, é? Eu fui pegar uma série de cimento Aí, quando eu peguei, ela errava com a missão de uns 10 metros Aí, quase que eu caio no cimento todo E aí, deu um jeito na coluna E aí, estava trabalhando de servente de pedreiro Servente de pedreiro Eita, homem Meio com o braço desse jeito aí Meio com a precisão, né É Porque eu me lembro que o braço do senhor Teve outros filmagens que eu vi, estava até escuro, não era? Estava A pele estava um pouco escura E ainda não clareou bem, né, Seu Joaquim? Ainda está escuro ainda Aqui está um pouco de barulho, pessoal Porque aqui tem um vizinho aqui próximo, né, Seu Joaquim? É Tem um menino ali fazendo barulho, tá certo, pessoal? Não vão te estranhar, não Que nós estamos aqui na rua, ó Tem É uma rua aqui, tá certo? E aí O senhor estava trabalhando de servente E já faz quanto tempo? Que o senhor piorou e não Da coluna Está com duas semanas Duas semanas Deixe o problema da coluna Então, eu já tenho a gestão ontem Foi Foi Chegou aí para o hospital, não? Foi Da roupa Da roupa É a gestão Ah Pois é, Seu Joaquim E aí o senhor está com o problema na coluna Na coluna Na coluna Naquela queda lá O senhor ficou com sequela não na coluna da queda, não? Eu não sei que quando eu fiz Eu pensei que tinha quebrado a bacia Foi gesturado, né? Hum Mas eu sinto dor Sinto dor, né? Eu acho que foi o problema da queda ainda, né? Uhum Porque tem Quando eu me deixo como levantar Dói muito Sim Dói Aí eu estou sem trabalhar, né? E aí está sem trabalhar Estou passando por necessidade E o senhor aqui vive de que? A sua renda De nada De nada? Nem do Bolsa Família não estava tirando, não, né? Não estou aqui Quando veio a visita Eu não estava No dia que veio a visita Ele não estava em casa Não estava em casa Não E aí tem que pedir de novo para eles virem, hein? Tem que pedir de novo Gente, está um pouco complicada aqui a situação do seu Joaquim, né? O senhor está... Tem esse papel atrasado de água e luz, né? Vou acabar contando Foi sem trabalhar Porque não é só isso Água e luz já Atrasado E se eles pudessem me ajudar Me agradecer, né? Uhum Até eu vou estar Trabalhando de novo Eu não sei quando É que eu ficava Bando de saque O senhor já foi duas vezes tomar injeção, foi? Duas vezes já E remédio? Eles passaram por remédio, não? Passaram não Só deram a injeção Só injeção? Eu estou tomando é... É também Dizem que eu compro, né? Também Quando eu estou com dinheiro, né? Quando não está Uhum Quando só vai dor é correr para o hospital Entendo Mas está aí E a alimentação, como é que o senhor está aí? É Tem um litro de feijão e meio de arroz ali Tá sério? A situação está triste A família E aí Quando a pessoa mesmo tem ainda o Bolsa Família, né? Ainda tem do que se remediar, né? Se eu tivesse o Bolsa Família Eu Lava para mim Fazendo minhas compras aqui E pagando minhas contas Uhum Aí não sei nem isso Eu tenho Todo mundo podendo trabalhar Pois é Além disso O braçador ainda Sem a força do braço Ainda vem a dor da comida O senhor está sem força no braço, senhor? Vai vir a força dele Quase um pé de total, né? Que eu mexo com ele Mas só vem até aqui Fica assim só Fica travando Só vem até aqui Eu não consigo fazer assim por sinal, né? Ah, o senhor não estica ele normal não, não? Estica mais não Estica mais não? Estica só assim agora Olha Olha Pois está aí Também é Agora eu estou me mandando com ele assim já Tipo assim, ó Que eu não gosto de segurar da coisa pendurada Assim dói, começa a doer O senhor tinha que fazer Era a fisioterapia nele, né? Não fiz o joaquinho Eu fiz Fez? Fiz Quanto tempo? Fiz, é... Foi 22 que eu fiz 22 Mas recuperou pouca coisa, foi? Pouca coisa, mas a força do braço não voltou mais? Não voltou Pois é Eu vou sentar bem pouquinho É porque eu movi com ele Mas porque ele não deixa eu pegar Dói, né? Dói Eu sou esquerda ainda A força é na esquerda A força é na esquerda Ixi, aí complicou Complicou, é E aí, as contas do senhor Como é que está aí? O senhor falou que está vendo aí uns papel aí, né? Você pode mostrar pra gente aí? Boa Deixa eu mostrar aí, pessoal O papel que está devendo Como é que está aqui a vida do senhor Aqui a sua rotina Aqui no dia a dia aqui, seu Joaquim É, é... Aqui é eu e Deus mesmo, né? Quando tem comida, eu como Quando não tem É... Para ficar... Eu estava trabalhando Eu estava com muita comida Mas quando não tem Eu tenho que ir O lito de feijão e o lito de arroz Lito de feijão e o lito de arroz, Sandrinho É... E a mistura? Nada Mistura é atômica E os papel aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Aqui são os papel de água, né? Aqui as pontas de água Tem duas, né? Tem duas Duas, né? Trinta e sete, setenta e cinco Trinta e cinco e noventa e seis, né? E aviso de corte Já que já veio Essa aqui já está com aviso de corte, né? A ponta ou corta tudo, né? É E aí... Ah, essa aqui é a de energia Tá quanto, seu Joaquim? Tem uma de cento e onze Uns quebradinhos E uma de setenta e oito Uns quebrados Aqui é de energia Tá aí Setenta e oito Total E essa é a nova Setenta e oito e setenta e seis E tem outra aqui de cento e onze, né? Vamos ver Cento e onze e sessenta e dois, olha Como é que eu vou pagar isso aqui tudo? Sem estar trabalhando? É São duas ou são três de energia? Só duas, né? Duas, duas de água e duas de energia Duas de água e duas de energia E aí, como é que o senhor fica? Não vai pagar Fica preocupado nessa situação, hein? Não tem a importância, né? Porque eu não estou trabalhando mais, não Hum Não tenho dinheiro nem para comer Eu tenho que pagar a luz Pois é Qual está dormindo escuro? Não é isso mesmo Pois é E aí a situação está complicada, né? Seu Joaquim Então, pessoal É isso aí, né? Seu Joaquim está aqui Ele O senhor está até um pouco nervoso, né? Seu Joaquim A gente A gente pede aí Os nossos amigos, pessoal Vocês que puderem aí Dar uma força para ele, tá certo? Porque ele está assim Um pouco nervoso, né? Por causa dessa situação E o senhor fica preocupado De não ter Da onde tirar esse dinheiro, né? Seu Joaquim Não tem Não estou trabalhando Nenhum alimento Nem Nem as contas Né? E aí, pessoal Vocês que puderem Dar essa força aí para ele A gente A gente pede aí De coração, né? Aquele que puder ajudar Seu Joaquim Eu virei aqui Eu mesmo virei E pagar Essas contas aí Tá bom, pessoal? Vocês que puderem Dar essa força aí para ele Eu venho até aqui E faço o pagamento Para ele Tá bom? É isso aí Seu Joaquim Tem mais alguma coisa A falar, pessoal? Não? Eu só tenho que agradecer, né? Porque eles aqui Estivem meus anos, né? Uhum Para dar peninho Dei minha verdade Eu agradeço a Deus, né? E quem me mandou Depois Quando você vir aqui De gravar o vídeo Quando eles me mandaram, né? É Eu agradeço A todos eles Tá certo Em nome de Jesus Em nome de Jesus É isso aí E aí Eu agradeço